Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha aqui no canal Imparável. Hoje estou com a doutora Geuza Diniz, juíza do TJDFT, professora de processo penal, autora, palestrante, enfim, ela tem muitas atividades, ela vai contar para você hoje como é possível conciliá-las, como ela conseguiu aconselhar a aprovação em vários concursos, as dificuldades, o percurso, é mostrar para você que todo mundo pode. Professora, muito obrigada pela participação, uma honra estar aqui com você nesta manhã. De nada, é um prazer estar aqui com você, com todos os nossos alunos. E professora, queria perguntar para você, por que o concurso público e por que a magistratura? É, bom, eu fiz faculdade de Direito e durante a faculdade, eu estava ali já no meio para o final da faculdade, teve um professor, na verdade um promotor até, que nos convidou para assistir um júri. E aí, nesse júri que a gente assistiu, eu fiquei encantada com a figura do juiz, né? Tudo que tinha, assim, de mais complicado no júri, quem resolvia era ele, então tudo que tinha que tomar, assim, uma decisão era ele, no final, assim, a sentença, com a dosimetria da pena e dizendo se o réu ia ficar em liberdade ou não, era ele. E aí eu me encantei muito com a profissão de juiz, achei muito interessante aquilo ali, e foi quando eu decidi que eu queria ser juíza. Isso, então, com quantos anos, mais ou menos, ali? Ah, eu entrei muito nova na faculdade, eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu era adiantada e ainda fiz, na época, o terceiro ano em seis meses, a gente tinha essa possibilidade na época, então eu me formei com 20, isso eu devia ter uns 18 anos, mais ou menos, quando eu tive essa certeza, esse chamadinho aí para ser juíza. Com 18 eu já pensava em ser juíza, com 20 se formou, porém, você pode assumir com 25, não é isso? Pelo menos no DF e no âmbito federal. Isso, a idade mínima era de 25 anos, então eu tinha essa certeza, que se realmente o meu foco era esse, o meu objetivo era esse de ser juíza, eu teria cinco anos pela frente. Então, tive muito, assim, muita essa certeza, essa, eu não vou dizer ausência de ansiedade, que ansiedade é sobrenome de concurseiro, né? Mas, assim, esse controle emocional de saber que a caminhada era relativamente longa. Relativamente, por quê? Assim, muita gente me pergunta, né? Ah, dá para passar com um ano? Dá para passar com dois anos? Dá, que dá, dá, pode ser que aconteça com você, mas não é o normal, né? O normal é que num concurso dessa envergadura, de magistratura, ministério público, a preparação seja um pouco mais demorada, o nível de exigência que se requer do candidato é maior. Então, eu pensava nos cinco anos, mas eu pensava, bom, eu tenho cinco anos aí de preparação de estudo, mas o resto da minha vida para ter um cargo vitalício, para ser juíza, para realizar ali o meu objetivo. É um projeto em médio e longo prazo e para algo que é para a vida toda, né? É, exatamente isso. Então, eu nunca vi ninguém se arrepender de ter estudado alguns anos e depois de assumir o cargo, dizer, não, não valeu a pena esse tempo que eu me dediquei. Não, pelo contrário, o que a gente escuta o tempo todo é, eu devia ter estudado mais. Mesmo os aprovados, mesmo quem passa, fala assim, não, eu podia ter me preparado melhor, eu podia ter estudado mais, podia ter ficado em primeiro lugar, faltou um tiquinho assim, né? Então, assim, ouvir alguém dizer que se arrepende de ter estudado, eu nunca ouvi. E nesse ínterim de cinco anos, você fez vários concursos, já foi advogada da União, como é que foi esse tempo? Bom, esse tempo foi assim, eu sabia então que eu tinha esses cinco anos e eu me formei em Roraima, né? Que é o meu estado natal, né? E eu vim para Brasília, eu resolvi vir para Brasília, porque na época não era tão fácil, a preparação não tinha, videoaulas e tudo, então eu vim para cá fazer um curso preparatório. E aí eu sabia que essa preparação não adiantava um único curso, porque eu ia ter esse período todo pela frente. Então eu fiz um curso, assim, preparatório geral, que não era só para magistratura, era um preparatório de um ano, mais demorado. Depois disso, eu resolvi fazer o mestrado, porque eu fiquei pensando, eu vou acumular títulos, né? Eu sabia que tinha prova de títulos, já tinha me informado tudo sobre como era o concurso da magistratura. E fui tentando fazer o máximo possível de coisas para adquirir a atividade jurídica e para ter os títulos necessários. Então aí eu fui fazendo mestrado e estudando sempre para concursos. Nunca perdi o foco, então eu fazia as outras coisas paralelas, mas sem perder o foco da magistratura. E aí, com mais ou menos dois anos de estudo, eu passei no concurso da AGU, que foi o que eu assumi, fui advogada da União um pouco mais de dois anos. Passei em outros concursos também, procurador do Banco Central, consultor legislativo do Senado, juiz em Roraima, e fui mantendo o meu foco central, que era a magistratura do DF. E houve algum momento nessa caminhada, imagino que tenha sido uma rotina muito difícil ali, muito estudo, em que você pensou em desistir? Em vários momentos. A gente pensa em desistir o tempo inteiro. Eu estava até outro dia assistindo a CBN, que estava o Juca Kifuri falando que teve que assistir 320 horas de jogo de futebol para um único gol, e ele falando que devia ter estudado direito, ou medicina, ter feito outra coisa. Que saco ficar 320 horas, e olha que coisa deliciosa, 320 horas assistindo jogo de futebol. E ele pensando em desistir, imagina a gente, e sabe, Deus, qual o salário dele. Eu pensei em desistir inúmeras vezes durante a trajetória. No início, por causa das dificuldades. Então, estudar não é gostoso. Estudar é muito difícil. Estudar te adoece, estudar estafa, cai cabelo. Tudo acontece quando a gente está estudando, porque realmente você está exigindo mais do seu corpo, do seu cérebro, do que é o padrão. A gente é feito para ficar na frente da TV assistindo bobagem. Então, você sair disso daí, que é a sua vontade, para fazer uma coisa difícil para você, que vai exigir mais do seu cérebro, da sua mente, é algo muito complicado, é muito difícil, não é fácil. E eu pensei em desistir várias vezes pela dificuldade. Depois, quando eu passei no concurso da AGU, eu já pensei em desistir também da magistratura, aí pela comodidade. Eu já tinha um salário muito bom, com 22, 23 anos. Eu já tinha um salário excelente. E eu gostava do que eu fazia, porque era muito legal. Eu trabalhava no Ministério da Justiça, fazendo causas perante o Supremo STJ. Então, era assim, era muito legal, uma matéria fantástica. E foi bem difícil manter o objetivo de ser juíza. Pensei muitas vezes mesmo em desistir. E aí você focou ali no que você entendia que era a sua vocação, não era nem mais a questão salariar, era uma questão ali de propósito, né? A principal questão era essa. Isso nunca morreu dentro de mim. Eu sempre tinha esse chamado, essa vocação, essa vontade muito grande. E que foi colocada muito à prova quando eu passei no concurso de consultor legislativo do Senado, que é um concurso que é o sonho de muita gente. E eu passei na minha área, que é a área de penal. E na hora de tomar posse, que eu tive que escolher, que estava também saindo concurso de juiz já, eu fiquei muito, muito indecisa mesmo. Mas o chamado foi mais forte. Agora, lá na AGU, o que aconteceu também, que foi um grande diferencial para mim, foi que o meu chefe, na época, que eu não tenho nenhuma mágoa dele, porque eu já falei isso uma vez no meu Instagram, e veio um monte de gente dizendo, ele vai descobrir, ele sabe, ele foi meu padrinho de casamento depois, ele fez um grande favor para mim. Ele teve uma vez que a gente fez uma ação direta de inconstitucionalidade, que era do sistema financeiro, né? Os bancos queriam sair do Código de Defesa do Consumidor. E a gente tinha 24 horas para fazer essa, eu tinha 24 horas para fazer essa peça, e fiz 92 páginas, virei à noite, acho que estava de TPM, era um dia super difícil para mim, e fiz a peça, entreguei para ele, ele leu assim, passou os olhos, e ele viu um através, eu escrevi alguma coisa através. E ele pegou uma caneta, pegou assim, essa folha que tinha um através, aí ele pegou a caneta e furou assim, falou, Jesus, olha, através, isso aqui, rasgou a peça, isso é através, isso é atravessar, toma lá, troca por intermédio, por meio de... Aí, desse dia, eu falei, eu não nasci para isso, eu não nasci para ninguém rasgar a peça minha, eu tenho que ser juíza mesmo. Então, me deu uma força muito grande, agradeço a ele por isso, porque às vezes a força vem de uma tristeza, de uma coisa difícil que aconteceu com você. E foi ótimo, na hora eu fiquei muito chateada, mas hoje em dia eu vejo que foi, realmente, assim, aquele chute na bunda que eu precisava para... Às vezes precisa, né, ali, daquela chamada, de um... Puxão de orelha, né? Puxão de orelha para agir, né? É isso. Ou você fica em uma situação muito cômoda, e acaba que a comodidade nem sempre vai te levar, na verdade, nunca, né, vai te levar aonde você quer chegar. Exatamente. Doutora, você foi aprovada em primeiro lugar no concurso TJPT para juíza, aos 25 anos de idade, então logo foi possível, né, assumir, você fez a prova, com a maior nota da história, com a maior média da história do tribunal. Quais são as dicas que você poderia dar para o concurseiro, tendo em vista o seu resultado tão extraordinário? O que você fez diferente ali para conseguir isso? Então, isso é uma coisa que eu falo muito. Concurso não é uma coisa para gênio. Você não precisa ser um gênio para passar no concurso. Concurso é coisa para a gente determinada, disciplinada, focada. Então, eu não sou nenhum gênio. Muita gente, quando fica sabendo disso, nossa, ela é um gênio. Não sou nenhum gênio. A questão é que eu sou extremamente disciplinada. Então, e tenho uma inteligência emocional, tive uma inteligência emocional, que eu acho que fez a grande diferença. Além dessa base, que eu já estava estudando há cinco anos, e aí eu dou a dica muito para você que está assistindo aí, está indo para uma prova oral principalmente, você tem que conhecer quem está te examinando. Então, eu fui muito atrás dos meus examinadores. Na época, não tinha tanta facilidade de pesquisar na internet. E eu fui no tribunal mesmo. Então, eu fui ver quem eram os desembargadores que eram meus examinadores. Eu cheguei a assistir algumas sessões de julgamento para ver o estilo deles. Eu peguei vários votos dele para entender como eles pensavam naquela matéria que eles examinavam. E aí, quando chegou na prova oral, eu sabia o posicionamento de cada um. Eu falo, eu brinco muito nas aulas assim, olha, você precisa seduzir o examinador. Essa sedução do lado bom, de você falar aquilo que ele quer ouvir. Então, isso é uma coisa muito fácil de ser feita, porque você está falando de direito. Ele é um desembargador, ele é um juiz, ele é um advogado, que ele sabe o que ele está fazendo. Então, você vai estudar aquilo que ele está examinando ali e conseguir explicar para ele, falar com as palavras até dele, se possível, o que é o certo. Então, não é nenhuma dificuldade, não é nenhuma fraude, você está estudando de uma forma um pouquinho mais inteligente, emocionalmente falando. Eu fiz muito isso, eu me preparei muito assim, direcionada. Eu não me preparei à toa. Eu me preparei muito direcionada, sabendo o concurso que eu fazia, sabendo que eles iam me examinar para saber se eu ia ser uma boa juíza e que eu precisava mostrar isso para eles. Falar, olha, eu tenho tudo para ser uma boa juíza. Então, você vai para uma prova com essa visão. Eu vou mostrar para ele que eu vou ser uma boa juíza, um bom promotor, um bom advogado da União. E foi isso que eu tive muito em mente. Eu acredito que isso tenha feito muita diferença. Como é que você faz para conciliar tanta coisa? Hoje você é juíza, professora, processo penal, inclusive aqui também no GRAND CURSOS ONLINE, nosso projeto para magistratura e ministério público, coordena projetos sociais, é mãe. Como é que você faz para ter tempo? É engraçado isso, que muita gente me pergunta isso. Até teve uma época que eu falava assim, é igual aquela história do lençol de elástico. Eu coloco de um lado, solto do outro, no caos, assim. Mas não é, não. Depois eu fiquei pensando que isso é injusto, falar que é isso. Eu sou organizada à moda antiga. Então, assim, eu pego agenda, papel mesmo, anoto o que eu tenho para fazer, fixo metas para mim até hoje, como o concurseiro faz. Então, eu coloco mesmo, assim, e priorizo as coisas. Então, assim, ser mãe, ser esposa para mim, é a minha grande prioridade hoje em dia. Então, isso é o lado do lençol de elástico que eu não posso deixar de jeito nenhum soltar. E aí, fora disso, o que eu gosto de fazer, quais são os meus propósitos, o que eu tenho que ser boa? Em primeiro lugar, a magistratura, que é o meu cargo, é a minha missão, a vocação. Depois, professora, ainda tem as ações sociais. Então, eu vou me organizando durante a semana, colocando as prioridades no papelzinho mesmo. Eu tenho agenda, planner, tudo no papel, não é nem no celular, que eu não aprendi ainda a usar a agenda de celular de forma tão, assim, boa, né? Estão no papel mesmo e organizando, como todo mundo. Não é a minha vida que é mais difícil do que a de ninguém. É vida adulta mesmo, a gente passa por isso mesmo. E a fase conquisteira deve ter ensinado, é como se organizar, né? O professor Araguen, até uma vez, comentou comigo que a fase conquisteira dele o ensinou a ser mais organizada no dia de hoje, que é algo que ele carrega para a vida dele. Que a gente fez a mesma pergunta. O professor Araguen conseguia várias atividades, com vários nossos professores aqui. Então, eu acho que essa fase difícil, ela acaba levando, você carrega com ela várias lições e aprendizados para a vida inteira, né? Além da organização, que eu também acho que isso aprende muito nessa fase de concurso mesmo, mas além da organização, você aprende a ser casca grossa, né? Você aprende a parar de sofrer por tudo quanto é besteira, porque não tem nenhuma pessoa que passou no concurso sem nunca ter reprovado em concurso. Essa é a grande verdade, porque aí a pessoa está vendo aí, fala, nossa, ela passou em primeiro lugar, ela nunca reprovou. Eu reprovei várias vezes. Então, não existe uma pessoa que não reprovou em concurso, senão, se ela não reprovou, é porque ela fez o primeiro concurso dela, assim, simples, e ficou ali. Porque o normal é a gente ter algumas reprovações. Eu nunca reprovei em juízo DF, por exemplo, mas eu já reprovei em outros concursos vários. Magistratura do trabalho, já na terceira fase, eu reprovei, enfim, vários concursos. E isso de você levar essas porradas, assim, ensina você a ser casca grossa também, ver que existem fracassos e você sobrevive a eles, e que você continua, né? E que você não vai ter uma aprovação, conseguir algo grande, se você não superar essas dificuldades. Então, encarar as dificuldades como algo normal de todo ser humano. Todo mundo passa por isso. Todo mundo de sucesso, pelo menos, passa por isso. Como escreveu o Benjamin Franklin, a vida é solucionar um problema atrás do outro. Então, a vida é enfrentar problemas e solucionar problemas. Se você não tem problemas, provavelmente é porque você não está vivendo, ou porque você está muito ali tranquilo, muito acomodado na situação em que você se encontra. É isso aí. Professor, eu queria pedir que você deixasse uma mensagem para os assinantes aqui do canal, quem nos acompanha. Nós trabalhamos muito um tema aqui de ser imparável. Ser imparável no sentido de não parar, de não desistir, não de ser uma pessoa que é um super-herói, mas uma pessoa normal, que tem um propósito muito definido, que quer muito atingir determinados objetivos, determinados objetivos, e que não vai parar até conseguir. Eu queria, baseado na experiência que você tem, esse exemplo aqui para todos nós, de superação, de dedicação, deixar uma mensagem para quem talvez está num momento difícil, está pensando em existir, não acredita que é possível alcançar uma aprovação, seja com cargo de técnico, analista, magistratura, enfim. Gostaria de pedir a você que deixasse essa mensagem para a gente. Então, queria falar com você que realmente é isso, o não parar é o grande segredo do sucesso. Não parar em frente às dificuldades, não parar em frente aos desânimos. Todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai ter desânimo. Nunca pense que é só você. Não é só você. Todo mundo tem todo tipo de dificuldade possível. Não se compare também com os outros. Não se compare com quem tem mais dificuldades ou menos dificuldades do que você. Se compare com você mesmo. A grande, eu acho que a grande missão nossa, nessa vida, é a gente ser melhor hoje do que a gente foi ontem. Então, tentar ir passo a passo, dia a dia, melhorando, vencendo os obstáculos. E eu digo sempre, só não passe em concurso público quem desiste. Porque se você não desistir, você vai ver que as questões se repetem, que a banca vai se repetir também, que as coisas que você achava que nunca ia aprender viraram automáticas sem você perceber. E chega um momento, eu falo sempre isso, chega um momento em que você, se não desistir, vai ter que ter um dilema forte de decidir entre dois concursos maravilhosos. É isso que acontece com quem não desiste. Então, é manter o foco, manter a persistência, que isso é mais importante do que qualquer tipo de inteligência. Muito obrigado. De nada. É isso aí. Se você gostou desta entrevista, assine o nosso canal, deixe o seu comentário, agradeça a professora Geuza aqui pelo tempo aqui conosco, uma entrevista muito útil, muitas lições aqui para você seguir de maneira imparável rumo aos seus objetivos.